E cá estou eu na Ribeirinha, são oito e meia da noite Eu vou aqui ao salão Vai haver aqui um ensaio do baile da terceira idade Ribeirinha, oito e meia da noite Amém Bem, caros amigos, estamos na Sociedade Requerida de Lavradores da Ribeirinha E estivemos aqui no ensaio geral do bailinho Vamos saber que bailinho é temos aqui connosco a puxadora Deliana e a Deliana o ensaio geral como é que correu? Eu acho que correu bem, as pessoas aderiram bastante ao nosso baile que é dos centros sociais de convívio aqui da Ribeirinha, ou seja, completos pela Lidra Grande e por nós aqui do centro que formam este baile e eu acho que as pessoas até gostaram foram agradáveis, passaram um bom bocadinho acho que sim. A Deliana há quanto tempo puxa baile de carnaval? Eu puxei dois anos no carnaval mentira, dois anos no carnaval normal, tradicional e agora é o terceiro que puxo no carnaval sénior Qual a diferença, o que é que achas a diferença entre o carnaval sénior e o carnaval digamos, normal? O carnaval normal é um carnaval que também requer bastante ensaio mas como é a pessoas muito mais novas é mais fácil da gente poder trabalhar, temos um outro ritmo e um outro tempo o carnaval sénior é um carnaval com as pessoas que são mais idosas, que requer algum tipo também de mais tempo tem outra dificuldade perante as pessoas mas que elas têm muita força de vontade e que torna-te também muito bonito pela convivência entre todos nós desde os jovens ao mais idosos Há quantos anos começaste a fazer parte do carnaval? Eu tinha 16 anos saí numa dança de espada na Serra da Ribeirinha e depois foi sempre a seguir E portanto, sentes-te bem a comandar o balinho? Sinto-me muito bem Sinto-me bem porque além de eu gostar muito desta época que é tão nossa eu sinto-me bem porque eu consigo fazer chegar às pessoas aquilo que eu sinto Eu gosto quando as pessoas me dizem assim tu vives isto porque eu realmente vivo e o meu objetivo é quem está a ver que diga ela vive isto, ela sente aquilo que canta e por isso é isso que me realiza eu gosto muito Quando chega essa altura de carnaval portanto, ali talvez uns dois meses antes ficas com aquela adrenalina e aí, pô, eu vou fazer parte do carnaval É, é Já sentes aquilo? Portanto, se aquilo dá dentro de ti É, isto vive comigo porque isto já vinha os meus avós os meus tios a minha mãe chegou também a sair o meu pai então isso tudo já costumo dizer que já está no meu sangue já nasceu comigo e depois também tenho o meu marido que também gosta muito disso tudo e então, embora nós às vezes digamos, olha, estamos cansados saímos de trabalho vamos ensaiar chegamos a casa tarde mas depois chega aquela altura e nós não conseguimos ficar em casa gostamos tanto disto que vamos em frente mais um ano Portanto, o teu marido é um bom músico aqui toca vários instrumentos que é o Osvaldo Sim Portanto, ali em casa ensaia muito e toca aqueles instrumentos que tu sentes-te alegre em casa Sim A música é uma alegria para ti? É uma alegria e costumo dizer que a música é uma forma de estar ele todos os dias pega em qualquer instrumento desde um piano, uma viola, um violão todos os dias e isso também se eu chegar a casa com algum tipo de dificuldade às vezes a pessoa mais cansada ajuda a viver de outra forma a alegria é outra ele senta-se e descansa comigo um bocadinho e isto tudo ajuda-nos também a viver e pronto é ótimo é muito bom Claro que os ensaios gerais dos grupos de carnaval sénior nunca têm tanta gente porque não é aquela tradição de ser naquilo de Escomados onde as pessoas já sabem que o bailinho daquela freguesia vai ensaiar mas as pessoas que vêm são pessoas que apreciam e é isso que nós temos que ver porque quem vem vem por gosto e vai apreciar isso que estou é sinal de que os outros também vão gostar não é? mas claro que nós não podemos agradar toda a gente e a gente percebe também o outro lado se não gostar tem umas cantigas bonitas para aquilo que eu vi portanto o assunto também de Bruça sobre um personagem também conhecido da ilha e portanto estás com esperança que as coisas vão correr bem sim é carnaval é carnaval e este até tem um sabor especial porque o ano passado o Osvaldo fez a música e claro que foi bom porque nós saímos com a minha sogra com a minha sogra a família veio toda este ano ainda tem mais porque o meu sogra fez as cantigas o meu marido fez a música então ainda tem um sabor diferente e pronto eu estou com muita esperança porque a nossa personagem que as pessoas vão conhecer é uma personagem que eu acho que toda a gente conhece que toda a gente de alguma forma admira porque não qualquer pessoa que é capaz de pisar um palco de fazer aquilo que gosta e que quer sem ligar a qualquer tipo de comentário porque se a gente for se a gente for ligar a gente não sai de casa para fora e eu acho que é isso é demonstrar às pessoas que o carnaval é ver é gostar daquilo que fazemos e é também um bocadinho dar às pessoas um pouco de alegria e trazer uma frescura depois do que a gente ouve nas notuícias de tanta guerra maus tratos acho que é um bocadinho disso e é assim amigos esta jovem com esta juventude com essa alegria que realmente vai atuar aqui no balinho da Ribeirinha para todos vós nas próximas três semanas e apareçam nos salões para realmente verem essa juventude para rirem para se divertirem para ouvirem boas cantigas aqui com a nossa amiga Deliana e com o seu grupo um bem-hajá a todos Música Música Bem caros amigos temos aqui mais um personagem também aqui do balinho da Ribeirinha realmente um grande músico o nosso amigo Osvaldo que é um jovem que eu aprecio o homem digamos dos mil instrumentos um homem que toca que encanta em várias ocasiões e agora está com a sua esposa também a sua esposa é puxadora e ele está sentado no banco a tocar e a tocar bem Osvaldo muito contente então por estares neste baile Boa noite Santos muito obrigada pelas palavras sobre a minha pessoa sim estou bastante contente é sempre um orgulho estar na nossa freguesia fazer aquilo que eu mais gosto que é tocar música é compor música com pessoas tudo numa idade já uma idade média acima dos 60 anos e estar a tocar para a minha esposa com as letras feitas pelo meu pai é sempre um orgulho o terceiro ano que nós estamos por cima dos palcos com este grupo é realmente uma sensação muito boa talvez quem nunca experimentou até pode achar estranho ver muita gente jovem cada vez mais juntamente com a terceira idade mas é mesmo fantástico É bom realmente ver também o pessoal mais novo a juntar-se ao pessoal da terceira idade a pessoal que já trabalharam muito já adoram também muito aos seus filhos aos seus netos e portanto é quem nunca pode abandonar o pessoal com mais idade e apoiá-los e fazer criar momentos para os divertir para divertir as pessoas que as pessoas já adoram muito para o mundo para nós e fazermos parte deles também agora criarmos momentos para os animar tu portanto já és uma família que o teu pai é um bom músico tu és músico depois deste baile da terceira idade vais participar também digamos nos baile digamos normais por acaso este ano não vou não vou não vou porque tive um ano de muito trabalho um ano passei algumas coisas casei não é parabéns muito obrigado foi um ano muito complicado em termos de cansaço psicológico e mesmo físico e este ano optei o bichinho está cá dentro mas este ano optei pronto é cansativo e depois o meu trabalho também é um pouco exigente e conciliar tudo ia ser mesmo difícil então o Osvaldo durante agora essas três semanas vai atuar com os séniores e depois vai descansar relaxar vai relaxar ver também apreciar também que é preciso e relaxar exatamente portanto Osvaldo obrigado também pelo apoio pela música que tu espalhas pela nossa ira e também além fronteiras que és um jovem o mundo a música anima o mundo anima a nossa alma e quando a gente te ouve a tocar e a outros músicos a gente gosta isso é anima a alma obrigado pela tua alegria e por fazeres parte desse grupo e nos encontraremos por aí nesses salões eu é que agradeço também posso até agradecer a nível pessoal e até penso que a nível ilha também tens feito um trabalho excepcional para além fronteiras tens levado o nosso nome até aos quatro cantos do mundo com excelentes trabalhos com excelentes dinâmicas agora também és um artista agora sou eu que vou muito te entrevistar também estou agora aqui ao pé de um artista o nosso Silvio Silva que está aí a dar recordes em todos os sítios a malta precisa é essa a malta precisa é essa então Ivo conta-me lá como é que foi esta tua surgiu essa ideia agora de passares de camera man para os palcos é pá isso é às vezes os momentos as coisas surgem de baixo dos pés isso foi eu não eu não eu às vezes pergunto é pá porquê que eu não meti nisso há 20 anos atrás não isso foi uma coisa casual uma pessoa viu um vídeo um videoclipe que fiz da mãe na televisão e ela era da comissão de uma da festas neste caso das festas de Santa Bárbara e ela eu ia a caminho da América passei onde ela estava e ela disse ai eu sou da comissão das festas de Santa Bárbara queres fazer parte e eu a fazer-me forte sabe o que é e ela disse ah está bem mas faltava ainda muito tempo mas chegou a altura e ao mesmo momento ela disse opa tens como é que já imagina isso aquilo na brincadeira e olha chegámos à altura e eu meti-me na minha carrinha ainda preciso um bocadinho de coragem sem nunca ter subido para um palco meti-me na minha carrinha sozinho e disse olha vou a caminho de Santa Bárbara e esquece a Santa Bárbara e diz opa vem aqui o pessoal do continente mas ninguém está a perguntar o pessoal do continente estão a perguntar e olha e subi para cima do palco aquilo cheio de povo não é e teve lá até uns tijos que eles conheciam e eles disseram oh Ivo tu agora és cantor e disse vou experimentar vou experimentar e ou tu hoje morres é que eu como cantor ou nasces como cantor olha a coisa correu mais ou menos e eles pegaram-me em mim ao colo me trouxeram parecia um toureiro que tinha cortado três orelhas e dois rabos e foi assim e a vida sabe o que é a vida é uma passagem rápida que estamos no mundo a gente precisa alegrar o povo olha e a coisa tem corrido bem e é para fazer sempre coisas diferentes coisas novas alegrar essa mal pois o que eu noto é que o Ivo além de ter uma facilidade em interagir com o público também tem uma coisa que se calhar muitas pessoas não sabem é que o Ivo compõe as suas letras pelo menos aquilo que eu tenho seguido os trabalhos que eu tenho seguido são muitas das letras compostas por ti em músicas já utilizadas na sociedade eu tenho eu tenho uma certa facilidade não de fazer música mas de fazer letra compro músicas ou às vezes há amigos que me dão músicas e eu faço as letras e tenho até as letrazinhas suessas as letras da balharina o já comi limão já comi ameixa quer dizer agora já fiz outras novas também agora que vão atuar neste ano esse ano vai ser um repertório todo diferente e aquelas músicas mais famosas vão depois das pessoas começarem a dizer mais uma mais uma que vão ser ditas mas enfim há coisas novas diferentes eu quero vir de formas diferentes tem botas diferentes tem casacos diferentes o Ivo tem um guarda-roupa fenomenal isso tudo faz parte dos patates eu sou um homem de Las Vegas de Hollywood a malta precisa é a ação muito bem olha continuem aqui a apoiar o nosso Ivo passem lá na página dele no Facebook deixem lá um like continuem a seguir o homem porque o homem tem feito um trabalho bastante diferente tem levado o nosso nome a todo o sítio e todo o canto veio agora uma digressão no Canadá onde encheu as salas porque eu cá vi foi um show um show os imigrantes recebem a gente como tu já estiveste lá também há pouco tempo recebem a gente como reis malta poeira e assim temos que alegrar a Ilha Terceira viva o povo da Terceira viva a Ilha Terceira viva a Ação 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 a Ação Faço a minha salvação Saludar ao nosso desejo Fazer com a vida um braço Deixem às senhoras um beijo E ao Senhor és um abraço E temos aqui uma senhora que também faz parte aqui do baile, como é o seu nome? Maria Eugénia A senhora já participa nesses baile já há quanto tempo? Há 3 anos com este, desde que começou os bairinhos testemunhos e comecei logo a entrar, e a gente é assim, tinha uma certa ideia do que é como agora eu, com 75 anos, a gente já está a ver, a vida é a fugir, a gente quer aproveitar todos os momentos bons E a senhora quando era mais nova também participava? Não, 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 no meio tempo de nova era só homens, que se fossem mulheres, não é, não, não Pronto, a partir que começou aí mulheres já não tinha ideia de para isso, porque se estivesse, eu tinha ido, está bem, eu gosto muito de carnaval A senhora está contente? Muito, muito E então a senhora, enquanto as perninhas puderem, a senhora vai, vai, vai atrás Exatamente, olha, os joelhos doem, os joelhos doem em casa do equipa, então para a frente é que vamos É, para a frente é que é caminho É, sim senhor E a senhora diz-me, está contente este ano com o assunto, a senhora está contente? Muito contente, muito contente, sim senhor Boa sorte e força nas espaldas, força nas pernas Muito obrigada, boa sorte também para si, está bom, muito obrigada Obrigada, obrigada A senhora diz, portanto não é para ser velho, mas gostas lá à terceira ideia Isso é um grupo que te dás bem, está tudo ok com essa malta, a malta poeira Estás contente por estar aqui? Ah, muito, muito, por acaso estou muito contente E diz-me uma coisa, hoje foi o ensaio geral, pela recepção que vocês tiveram aqui no salão, estás contente? Sim, pronto, isto é, estou muito contente por aquilo que estou a fazer, por acaso só porque eu acompanho os seus vídeos todos, está bem, eu gosto por acaso muito bem, então agora, quando esteve agora no Canadá Vai já ver estas coisas que eu vi no Canadá E vi aquela, que estás sempre a falar, a dizer que estou aqui, estou ali, o senhora, aquilo lá cheio de senhora E é assim, amigos, olha, a gente precisa, portanto, esse convívio, essa amizade entre as pessoas Isto é bonito, isto é bonito O convívio que a gente faz durante os iniciais, pronto, a gente custa aí sempre um pica-picazinho, a gente conversa, um padrinho Isto é bom, eu acho que isto é, os idosos merecem também ter um balinho de carnaval Preparem-se, meus amigos, para a partir de sábado começarem a verem aqui o balinho da Ribeirinha Realmente vai ser, penso que vai ser do agrado das pessoas Parabéns e anima-se essa malta para estes palcos de aí da terceira Vamos tentar fazer o que a gente vê dentro do nosso nível, aquilo que se vai fazer O que é que a malta precisa? A ação A ação Obrigado 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 Melhor teatro popular São filmados por um profissional Dando ao redor da ilha a filmar Das festas tradicionais às touradas Que tudo um pouco ele vos mostra DVDs com diversas marradas Festas locais que são nossas e vossas Ivo Silva até à Artemisia da Terceira para vocês Ivo Silva até à Artemisia da Terceira para vocês